Tu vovô, tu vovô, papä do vovô, papá do vovô Pra chegar não me queria, tu me enviou uma atenção Hoje eu deixei tão bonita e você que é uma gordo e só Joga pro vovô, joga pro ladrão A porra do xeretão, a porra do xeretão, a porra do xeretão Quer meu cartão? O que toma? Quer meu cartão? A porra do xerecão, a porra do porcentão Pro vovô, pro vovô, pro vovô, pro vovô Pro vovô, pro vovô, pro vovô, pro vovô Diz que não me queria, tu me deu uma atenção Hoje eu tô enche, tô bonito e você quer uma condição Joga pro vovô, joga pro ladrão Joga pro vovô, joga pro ladrão Joga pro vovô, joga pro ladrão A porra do xerecão, a porra do porcentão A porra do xerecão, a porra do bucetão Quebra o cartão, toma, toma, toma Cê quer no cartão, joga pra Raul Cê quer no cartão, joga pra ladrão Cê quer no cartão, joga pro robô Cê quer no cartão, joga pra ladrão Cê quer no cartão, joga pra Raul Cê quer no cartão, joga pra ladrão Cê quer no cartão, joga pro robô Cê quer no cartão, joga pra ladrão A porra do xerecão, a porra do bucetão A porra do xerecão, a porra do bucetão Do vovô, do vovô, do vovô Do vovô, do vovô, do vovô Tu vovô, 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 tu vovô Pra chegar lá eu me queria, tu me deu uma atenção, hoje eu tô enchei, tão bonito e você quer uma condição Joga pro vovô, joga pro ladrão, joga pro vovô, joga pro ladrão Joga pro vovô, joga pro ladrão, joga pro ladrão A porra do xericão, a porra do bucetão Que vovô, papá, Que vovô... Que vovô, papá, Que vovô, papá, Que vovô, papá, Joao Paz Atenção hoje eu estou cheia To bonita em você que é uma produção Joga pro vovô Joga pro ladrão Joga pro ladrão Joga pro ladrão A porra do xeretão A porra do bucetão A porra do xerécão, a porra do bucetão Queme o cartão, queme o cartão, toma, toma Cê queme o cartão, joga pra Raul Cê queme o cartão, joga pra ladrão Cê queme o cartão, joga pro vovô Cê queme o cartão, joga pra ladrão Cê queme o cartão, joga pra Raul Cê queme o cartão, joga pra ladrão Cê queme o cartão, joga pro vovô Cê queme o cartão, joga pra ladrão A porra do xerécão, a porra do bucetão A porra do xerécão, a porra do bucetão Do vovô, do vovô Do vovô, do vovô Estou bom, fico, fico, fico